Música 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 em minha felicidade A dignidade do que eu aqueci em seus olhos Me deixou em seu seu pentejo E moraré Até a hora que algum dia eu não pudesse recordar E eu não pudesse recordar Até a hora que algum dia eu não pudesse recordar E eu não pudesse recordar